E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Apple Fight Simulator aqui no canal do Vitão E olha só, hein, não consigo nem ver meu boneco direito, galera, deixa eu desequipar essas armas aqui, peraí Aqui, ó, desequipar tudo, acho que só as armas já tá bom, né, já mehora um pouco Ahá, olha só o tamanho da blusa que eu comprei pro meu personagem Caraca, eu achei que fosse ficar menor, tá, galera, tá até de mochilinha ali o bichinho, bonitinho E salve, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tô aproveitando todo o tempo que eu tenho aqui pra gravar pra vocês E olha só, hein, falta um pouco mais de uma hora aí pra acabar, uma hora e vinte minutos Para acabar o evento festival Barco Dragão e o evento Dia dos Pais Eu disse pra vocês nos vídeos passados que se eu tivesse um tempinho, eu ia gravar pra vocês completando o evento aí E eu estou aqui pra fazer isso agora, e tem outras coisas também que eu quero fazer com vocês Então, antes de eu começar o vídeo, eu tenho que pedir pra vocês Gostou da minha skin? Gostou do meu chapéu? Não dá nem pra ver meus olhos, velho Que isso, hein, mas eu tô bonito Se inscreva no canal quem não é inscrito, se possível, deixa um like aí que eu agradeço demais E deixa um comentário, eu agradeço muito a galera que tá comentando Nosso canalzinho tá crescendo, tá chegando mais inscrito aí Pô, sejam bem-vindos, muito obrigado, ajuda de todos, galera E vamos lá, o seguinte, vamos começar aqui, ó Tem mensagem, eu gosto de ver quando tem mensagem de alguém que tem T10 pra vender T10? Ih, eu não tenho, velho Não, na verdade eu devo ter, mas agora eu não vou ver isso, não Ó, seguinte, primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui É o evento do festival Barco Dragão, galera Vamos ver aqui se eu consigo pegar a montaria do Barco Dragão, galera Deixa eu coletar tudo isso aqui, ó Deixa eu ver aqui, temos 5K, galera Deixa eu coletar aqui, deve ter mais um Kzinho aqui Nossa, 4K quase Ah, até buguei Bom, enfim, temos agora um total de... vamos ver aqui Temos um total de 9.37K Então vamos ver aqui, a gente precisa dar mais 3 voltinhas, galera Vamos ver se... vamos ver... vamos ver se... com 10K conseguimos aí as 3 voltas que faltam aí no evento Não é que colocar aqui, ignorar a animação Beleza? E vamos gastar aqui os nossos tokens todos nós temos nossos tais Tchau. 25 tickets de pet e o nosso último girinho aqui, confirmar avanço por um passo e tá lá, mais 5M de QI. Tá aí galera, acabamos com os tokens do coraçãozinho aqui no evento Barco Dragão e agora é a hora da verdade. Será que conseguimos pegar a montaria especial do evento? Vamos lá. E tá lá galera, de 30 voltas conseguimos fazer 32 voltas, então vamos conseguir pegar aqui o nosso Barco Dragão. Olha os efeitos dele aí, mais 30% de Fuse e mais 25% diário lá no mapa 6 das moedinhas coloridas galera. Olha só, reivindiquei aqui, beleza. Agora, antes da gente ver o barco galera, deixa eu coletar todas as moedinhas aqui, que isso aqui, toque limitado, é o que mais me interessa. Aqui tem as spells, beleza, essa spell aqui eu achei legal, que diminui 6 segundos, essa daqui também. São spells boas né galera, a passiva aqui também, o super controle de montagem também achei interessante. Mas, de todos aqui, o que mais me interessa mesmo são as moedinhas, eu posso pegar 20 aqui. Então vamos pegar aqui 20x500 galera, quanto que dá aí 20x500? Nem sei. Mas vamos pegar tudo aqui ó. Beleza, peguei as moedinhas e olha só, ainda me sobrou 120 galera. Então 4, 4, 8 mais 4, 12. Eu consigo pegar 3 aqui galera, 3. Então eu vou pegar a passiva, beleza. Vou pegar, deixa eu ver, deixa eu ver, isso aqui é na torre, eu nem vou torre galera, vou ter que começar a fazer mais a torre. Vou pegar isso daqui, beleza. E vamos pegar essa outra aqui, só não peguei o de torre tá. Beleza, pegamos aqui, zeramos o evento barco dragão galera. É um evento muito legal, que por sinal eu consegui muita, muita prata, tá bom? Tô com 33.74M de prata, é muita prata nesse evento galera. Não sei vocês, mas eu consegui muita prata. Deixa eu desconvocar aqui ó, os nossos pets rapidinho. Porque agora o que eu quero ver, deixa eu tirar isso aqui, essas bolinhas vermelhas aqui galera, indicando que tem algo. Me incomoda muito. Olha só, dá pra eu colocar todas as níveis 6 pra pegar os buffs ali embaixo, aumento o dano da arma em 100%. Aqui aumento o dano mágico, e aqui provavelmente... Incrementa tu danho a si a enemigos em torre a 60 inativo, tá vendo? Parece as novelas mexicanas que minha mãe assiste no SBT. Olha só, caraca eu fiquei muito bonitinho, tô muito gordão cara, com essa blusa aqui. Eu gostei véi, vamos ver se eu consigo mais Robux pra comprar mais blusa grandona assim. Gostei, ficou bonitinho pra caraca, eu queria só ele pequenininho véi. Eu tinha comprado galera, aqui no Roblox, um corpinho de bonequinho que fica bem pequenininho, sabe esses mini? Só que sumiu lá do meu negócio, não tem mais véi. Então eu vou ter que comprar outro, eu acho que, poxa... Mas enfim galera, vamos aqui no nosso pacote de venda aqui do lado direito. Vamos pegar o nosso 300 token grátis. Ah, eu adoro esse somzinho quando você pega algum item, cara, muito legal. Olha só, agora a gente vai em montarias, e vamos ver como que é o nosso barco dragão aqui galera, olha lá, o barco dragão. Vamos equipar ele, e tá lá galera, ele fica sentado galera. Será que ele mexe? Ele mexe! Dale moleque, agora eu tenho que fazer a skin do Luffy, pra mim poder andar de barco. Caraca, que montaria legal, tem animação. Uhul, muito legal cara, adorei, vou ficar com essa montaria, já era. Já era. Gostei galera, gostei. Gostei, se ele ficasse sem se mover, se ele ficasse parado, eu não ia gostar. Mas, pela animação... Uhul, tá bom, chega, me empolguei, parei. Olha só, agora vamos ver aqui o evento dia dos pais galera. O que faltou aqui no evento dia dos pais? Ah, lembrando, eu tô postando hoje pra vocês aqui né. Eu gravei antes da atualização, então assiste aí que mais tarde vai sair o vídeo de atualização, tá galera? Agora, sete, sexta-feira, então sai sempre na madrugada aí de sábado né. E aí eu mostro pra vocês aí a atualização mais tarde, tá? Aí vamos ver se tem isso aqui ó, presente, misterioso, o novo sistema de armas, vamos ver como que é. Aqui eu tenho 4.53 ali a gravatinha né, da gravatinha, tia, o que é tia galera, gravata em inglês? Não sei. E faltou só 5 né, então vamos pegar aqui os 5 que faltou e aí a gente já consegue ó, beleza. Eu não vou gastar aqui tá no fuse, porque o que sobrou eu vou mandar lá pra minha conta secundária, porque é importante pra mim melhorar também a conta secundária, apesar dela não tá tão forte, é bom eu melhorar ela. Ué, por que que tá aqui o negocinho vermelho? Saiu. Beleza, agora vamos vir aqui nas armas né, vamos aqui no nosso martelo de meteoro e vamos alurar ele pra 25 aqui ó. 3, 3, 25, dá-lhe martelo de meteoro também do evento completo, shine mais, 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 mais. E mais 25 aí no alurar, beleza? Isso aqui é XP tá galera, essa espada aqui tá aqui porque é XP tá. Beleza galera, do evento tudo completo tá aí, zeramos o evento dia dos pais e zeramos o evento festival barco dragão. Agora galera, tem uma coisinha muito legal que eu quero fazer com vocês, que já era pra eu ter feito, vamos lá no mapa, pode ser no mapa 20? Vamos aqui no mapa 20? Ah, mas eu quero ir de barco, cadê meu barco? Ih, olha o barquinho! Seguinte, vamos aqui no ferreiro, por que galera? Eu quero melhorar aqui meus equipamentos, eu quero melhorar aqui o colar né, Trindade e a pulseira Trindade tá, o anel não vou conseguir fazer ainda, o dragão e fênix, mas os dois ali eu já consigo ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui antes, a Trindade aqui, o colar no caso, aumenta tudo em 150% e o QI 45. Então vamos aqui, o colar é tudo 150, ai eu preciso fazer, calma, preciso fazer ainda, aqui ó, 1, 2, 3 galera. Aí a gente faz esse, legal, tá bom. Aí agora sim, a gente vai pegar aqui o colarzinho Trindade, juntar os dois Eternos com a Spark, já temos. E aí a gente faz o Brigade, o Brigade, ah bom, vocês entenderam, melhoramos aqui o nosso Trindade pra Exótico. E agora vamos ver aqui como que vai ficar aqui ó, que eu não lembro os atributos. Foi pra 400, caraca, de 150 foi pra 400, é mais que o dobro, tá galera. E o QI de 45 foi pra 75, bem legal. E agora a pulseira é tudo 200 e o QI é 45, ah não, é pedras, pedras espirituais, tudo 200 e as pedras 45. Então vamos ver aqui, vamos pegar primeiro esse, é 3 né, beleza. Pulseira Trindade Eterno, ah não precisava sair. Agora vamos nela aqui novamente, junto as duas e... Tá aí, a pulseira Trindade Exótica. E quando você faz Exótica não tem a musiquinha ou... Pronto, eu fiz a musiquinha. Legal galera, agora a gente vai aqui e vamos ver aqui, tudo 500%, dano de arma 500, dano mágico 500. Ataque de Banshee, caraca galera, aqui aumentou muito o meu poder, o meu damage. Agora falta só esse aqui ó, Dragão e Fênix, que eu não tenho ainda, depois eu vou ver se eu faço com vocês aí nos próximos vídeos. Tá bom? Beleza? Tamo bem ou não tamo bem galera? O que vocês acham aí? Caraca, muito legal, põe meu barquinho, põe meu barquinho, ihuuu, eu adorei esse barco cara, eu vou ficar com o barco galera. Não sei vocês, mas eu adorei o barco e eu vou ficar com o barco. E quando eu tiver Robux, se alguém quiser me doar Robux, eu vou montar uma skin de Luffy. E vou ficar andando só de barco agora filho, respeita. Ah lá, não dá nem pra ver o rosto do meu boneco, olha lá. Como que ele... Ih, cadê o rosto do meu boneco gente? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Bom galera, esse foi o vídeo, só completando aí os eventos, né? E fazendo aqui os equipamentos exóticos aqui, que era o que eu queria fazer com vocês. E agora aí, é só esperar que mais tarde ou amanhã, não sei ainda galera, mais tarde aí ou amanhã, talvez amanhã cedo, vai ter o vídeo da atualização 126, tá bom? Então tamo junto galera, eu conto muito com a ajuda de vocês aí. Deixa o like pra ajudar o Vitão, não custa nada, o like é de graça, só clicar no botãozinho. Se inscreve no canal se não é inscrito e deixa o comentário aí, porque eu adoro responder o comentário de vocês. E lembrando que futuramente, se eu continuar tendo esses tempinhos que eu tô tendo agora pra gravar, eu vou fazer vídeo de dicas aí, tá galera? Então se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aí, pra eu tá fazendo aí uns vídeos tirando a dúvida de vocês aí, beleza? Então tamo junto, até o próximo vídeo galera, valeu e fui! Ah não, tem que terminar de barco, tem que terminar de barco, sem ver nada, mas eu tô de barco, é...